Olá meninas, bom, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês um vídeo de primeiras impressões que faz bastante tempo que eu não gravo aqui no canal e o produtinho de hoje que eu vou testar junto com vocês é o removedor de esmaltes da Studio 35 e eu comprei ele lá na Cosbell, ele é um removedor de esmalte express, ele é sem acetona, sem parabéns e não resseca a unha, tá? E ele é livre de tolueno, formol e... Tem uma palavra aqui que não dá pra falar, gente. Ele é daquele tipo de removedor que vem com a esponjinha dentro, certo? E eu tô muito ansiosa pra testar porque eu sempre quis, depois que lançou eu sempre quis ver como era, se funcionava mesmo. E aqui na tampinha tem o passo a passo e senti. Então vamos lá! Então meninas, aqui são as minhas unhas, olha, o esmalte já saiu bastante, tá? E eu vou pegar aqui o removedor, ele vem assim, olha, tipo com um lacre, tá? Aqui é a esponjinha. Ele tem um cheiro um pouco forte. E eu vou colocar aqui meu dedo e vou fazer esse movimento e vamos ver. Olha só, gente, a unha saiu limpinha. Eu tô muito impressionada, tá? Porque eu via nos vídeos assim, mas eu nunca tinha visto uma coisa que limpasse dessa forma, sabe? De uma forma tão rápida as unhas e que não deixasse nenhum, nem um pouco do esmalte. E é muito incrível, olha. O cheirinho dele, como eu tava comentando pra vocês, ele é um pouco forte, mas assim, não incomoda. E não é um cheiro forte como o da acetona, sabe? É um cheiro forte, mas nada assim que não dê pra suportar. Gente, é muito incrível. Muito. Eu faço pouquíssimas vezes o movimento. Agora eu vou fazer na outra mão e volto já já. Então, meninas, eu voltei. Minhas unhas ficaram dessa forma, olha. As da outra mão também, olha. Fica bem limpinha e foi muito rápido. Eu amei. Ele rende 50 usos, pra quem quiser saber. E aqui atrás tem todas as informações de como você deve usar, o que você não deve fazer. E vale lembrar também que, pra quem ainda não sabe, não é muito bom deixar ele de cabeça pra baixo. Eu não sei porquê, mas aqui diz pra você não colocar ele de cabeça pra baixo, certo? E é muito bom, gente. Vale muito a pena. Eu gostei bastante dele. Como vocês perceberam, ele limpa muito bem. Minha unha tava com glitter e ele não fez nenhum problema, assim, pra tirar. Foi muito tranquilo, rapidinho. Pra quem tá no dia corrido e precisa pintar a unha, vale muito a pena, gente. E eu gostei demais. Então, meninas, foi esse o vídeo de primeiras impressões de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos de primeiras impressões, cliquem bastante no gostei, tá bom? Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!